Bom pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto, uma pessoa me perguntou sobre offshore, então eu vou responder nesse vídeo e vou falar pra vocês de outro tema, entendeu? Eu tenho o contato de uma pessoa que tem trabalho no offshore também, até falei com ele, ele disse que nesse momento não tá tendo trabalho no offshore, agora tem pouco trabalho, mas que eles têm trabalho no offshore. Já tenho vídeo aqui no canal, pessoal, que eu falo sobre offshore. Pessoal, tô aqui na cozinha, aqui na casa, já é noite. Pessoal, nesse momento eu tô no trabalho bem top, gente, trabalho muito bom, gente, trabalho muito bom e, gente, passo o dia todo a se brincar com a água assim, porque é trabalho muito fácil, então é muito, muito, muito tranquilo. E, pessoal, olha, o que acontece? Primeira coisa, antes de começar o vídeo, você que assiste o meu vídeo, deixa sempre um like no vídeo. Você que não é inscrito, que assiste o meu vídeo, inscreve no canal. Não custa nada se inscrever no canal, entendeu? É grátis, você não paga nada. E aqui sempre tem conteúdo, pessoal. Agora eu vou postar menos vídeos. Não vou postar muito, muito vídeos. Agora eu vou postar menos vídeos. Talvez dois vídeos por semana, não sei, gente. Quando der tempo eu faço vídeo. Quando tiver algum conteúdo assim eu faço vídeo. Alguém me perguntou em alguns comentários, em algum comentário, alguém no Brasil, não sei. Pessoal, aqui eu vou estar lá no offshore, pessoal, ou naquele navio que tá no alto mar, a mesma coisa. Trabalho embarcado, ou no navio offshore, é quase a mesma coisa, gente. Eles pedem os mesmos documentos, entendeu? Já falei aqui, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Agora a pergunta, dúvida que as pessoas têm. Tony, eu tô no Brasil. Tenho diploma de offshore do Brasil, que é o Salvatagem. Eu consigo estar lá na Holanda? Bom, pessoal, é uma coisa. Tenho um... Eu já trabalhei como brasileiro. Na limpeza industrial. E ele me disse que ele tava trabalhando no offshore. Ele trabalhou no offshore aqui na Holanda. Com diploma do Brasil. Com salvatagem do Brasil. Ele me disse. É o seguinte, pessoal. Olha, aqui na Holanda, se você estiver aqui e fizer um continente europeu, eu indico você fazer o curso Salvatagem aqui na Holanda. Que eu falei em outros vídeos, que é o Pitobuzit. Você vai receber quatro carrimbo no seu passaporte verde. O que que você pode ver? Passaporte verde, pessoal. É passaporte desigualável, seu trabalho. Quando você fala de VSA, de que você fazer VSA na Holanda, pegue o passaporte verde. Que lá vai estar todos os seus diplomas. Todo o carrimbo vai ser carimbado ali. Normalmente, quando você faz o curso de Salvatagem aqui na Holanda, o curso aqui é completo, gente. Aqui você fala que vai fazer o curso do Pitobuzit é completo. Então, pessoal, aqui na Holanda, se você tá no continente europeu, eu indico você fazer o curso aqui na Holanda. de Opitobuzit. Opitobuzit. Vou deixar escrito aqui, Opitobuzit. Outra coisa, pessoal. Curso também de Empiladerra, Empiladorra, eu indico você fazer aqui na Holanda, gente. Faz curso. Se você quer fazer curso de Empiladerra, Empiladorra, faz aqui na Holanda. Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso. Sou uma escola que faz por, acho que 120 reais. Não é nada. Depois eu falo pra vocês aqui no canal. Esqueci de gravar e postar aquele vídeo. É o seguinte, pessoal. O Opitobuzit é o nome do curso, né? Mas porque o curso aqui é completo. Você paga total e você vai gastar uns 1.500 euros. Mais ou menos. Porque, acho que 1.300 e tal, não me lembro, acho que 1.500 euros total. Ou tudo. Por quê? Além do curso, pessoal, de Salvatage aqui na Holanda, você tem que fazer também, todo lugar que você vai trabalhar aqui no offshore, eles pedem pra você o atestado de médico offshore. O que ele fala? e Medical Offshore Medical Certificate. Certificado médico de offshore. Atestado médico offshore. Onde que eles vão fazer pra você, pessoal? Teste nos olhos pra ver se você enxerga bem. Teste no ouvido pra eles verem se você se você não tem problema de audição. teste de urina. Vai de urinar. Eles vão ver a urina. Eles fazem vários testes com você. Eles deixam você, por exemplo, no lugar assim, longe. Letra pequena. Pra você falar. Eles vão falar qual é a letra que tá aqui? Escreve, por exemplo, A. Você tem que ler. Letra bem pequena. Você fica bem longe. Você tem que ler lá. Letra e nula. bem pequenininho. Pra eles testarem a sua visão. E só o de som. E eles perguntam a você se você não tem ataque assim. Aquele ataque assim. Eu esqueci o nome daquele ataque aqui. Esqueci, gente. Vão perguntar a você se você não tem tal doença, tal coisa. Vão perguntar a você. Tem doença que eles vão perguntar a você se você tem ou não. Aquele... É uma coisa bem simples. É o básico. Tem aquele médico lá que vai fazer a visão. Você vai perguntar se você teve tal doença, tal doença. Tem pressão árdua, tem problema de pressão árdua, tem tanta doença, tem tanta doença. Você fala não, não. Depois, ele faz os testes lá. E esse... Esse atestado médico offshore, que é medical certificate, offshore medical certificate, você paga mais ou menos, pessoal, uns 200 e pouco euros. Não lembro se é 220 ou o quê. Mas o total dá 1.500 e tal, mais ou menos. Entendeu? Sem esse atestado médico offshore, você não trabalha aqui no lado, gente. E também tem empresa que perde a C.A. Se você está no offshore, perde a C.A. E outra coisa, pessoal, muito... um grande problema aqui, gente, é a carta de condução. E... O que você fala no Brasil? Porque aqui, pessoal, na Holanda, muita empresa que tem trabalho no offshore, eles vão exigir para você a carta de condução, que é carteira de motorista no Brasil. Eu não consegui um trabalho, eu ia trabalhar com uma empresa muito boa aqui no offshore, só não fui trabalhar porque não tinha carta de condução. O homem perguntou se eu tinha carteira de motorista, eu disse não. Ele disse, então não, então não dá. Só aceitar as pessoas com carteira de motorista. Então, muitas empresas aqui, agências, só aceitam você para trabalhar no offshore se você tiver a carta de condução. Carteira de motorista, sem isso, você não trabalha. Agora, pode ter alguma agência ou alguma empresa que aceita essa carta de condução. Isso tem que saber também. Então, conforme o que o rapaz, não sei se o rapaz falou verdade ou se ele mentiu, gente, mas ele me garantiu, o brasileiro me garantiu que ele está trabalhando no offshore aqui na Holanda com o curso de salvatagem do Brasil. Isso aqui é completo, ele tem o completo. O YUT, ele tem tudo. Entendeu? Aqui, normalmente, quando você faz o curso, eles dão para você quatro certificados pequenos, tipo um... Quatro certificados, mas de... é tipo um cérebro, pequeno assim, quatro. Tem YUT, tem outro, 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 quatro. Eu esqueci o nome, você coloca, você vai, você vai colar esses quatro selinhos no passaporte verde, para não perder. Você não pode perder aqueles quatro selinhos. Aí você recebe um diploma, aquele diploma não é importante. O importante, o importante, quando você vai para qualquer agência, você tem que levar quatro selinhos. Entendeu? Imaginamos isso. Aí outra coisa que eles exigem muito no offshore, pessoal, sabe o que é? É currículo. Offshore, sem currículo, você não trabalha. Qualquer empresa, quando você vai procurar trabalho no offshore, eles exigem um currículo. É englandês ou inglês. Todo trabalho no offshore, pessoal, a coisa mais importante é um currículo. Eles pedem um currículo. Todos os documentos que eu falei para vocês, ainda tem que ter um currículo bom. se você não tiver currículos, não aceitam você. É uma grande assim, pessoal.